Música O tubo de ensaio de hoje veio até o laboratório de mecânica dos fluidos e hidráulica do centro de tecnologia da UFSM conferir as atividades que são desenvolvidas aqui e que se estendem para a região e por aí afora. Música O laboratório é coordenado pelo professor João Batista de Paiva, doutor em engenharia hidráulica e de saneamento pela USP e fica localizado junto às dependências do centro de tecnologia da UFSM. Esse laboratório foi idealizado para ser um laboratório de ensino e pesquisa. Então nós temos aqui, atendemos aos cursos de graduação em engenharia civil, engenharia mecânica, esporadicamente alunos da agronomia, dos cursos que tem a disciplina de hidráulica em geral e ao programa de pós-graduação em engenharia civil e engenharia elétrica também pode atuar nesse laboratório, embora tenha tido uma participação ainda pequena, mas o laboratório foi idealizado para isso. É um laboratório de mecânica dos fluidos e hidráulica. A ideia que norteou a construção do atual laboratório de hidráulica, que antigamente ele era mais focado na graduação, foi nós suprirmos uma lacuna no estado do Rio Grande do Sul de ensaios de equipamentos hidráulicos de médio porte. Então hoje nós podemos ensaiar equipamentos que antes, para ser feitos os ensaios, eram enviados para o Itajubá ou para a USP. O que nós pudemos fazer aqui? Agora que a gente já acompanhou toda essa teoria aqui do laboratório de hidráulica, vamos conferir como funciona na prática aqui esse laboratório da UFSM. Antes de entrar na parte prática, vale lembrar que o laboratório possui caixas calibradas e canais de retorno em cada circuito e conta também com um reservatório de 130 metros cúbicos, dissipação energética, mecânica dos fluidos, canal hidráulico. Se você também tem dúvidas quanto a esses assuntos, nada melhor do que perguntar para quem entende deles. A professora Heloísa, professora de hidráulica, vai nos mostrar como funciona esse canal hidráulico aqui. Nós temos aqui um canal que possibilita a mudança de declividade e a colocação de várias estruturas hidráulicas e simulação de escoamento não uniforme em canais. Então, no caso aqui, nós temos na extremidade de entrada, nós temos uma comporta, nós regulamos a vazão. Com essa comporta, nós colocamos uma profundidade de escoamento muito baixa e simulamos um escoamento torrencial, como na sequência, nós temos um vertedor. Esse vertedor eleva a profundidade da água e com isso nós temos um escoamento fluvial nessa extremidade. E a modificação do escoamento torrencial para o fluvial em canais, a formação do que nós chamamos de ressalto hidráulico. Então, aqui há uma outra estrutura e na extremidade uma queda brusca, que é uma outra estrutura. Nós temos aqui também uma caixa calibrada para calibração da vazão que está escoando. E temos aqui também um molinete que está medindo a velocidade da água. Bom, e na prática, professora, em grande escala, como funciona esse tipo de experimento lá fora? Bem, na prática, na verdade, esse canal aqui é mais para visualização dos escoamentos. Nós podemos fazer medidas simples, mas todas as equações, elas são transpostas para a parte prática também. O laboratório permite a formação em nível de pós-graduação na área de obras hidráulicas, preenchendo uma lacuna hoje existente na área de concentração em recursos hídricos e saneamento ambiental. Bom, agora nós vamos falar sobre condutos forçados com a professora Daniela e com a Maria do Carmo. Maria do Carmo, conta para a gente, condutos forçados, mas que bicho é esse? São escoamentos, são condutos onde a água escoa sob pressão. Então, todas as canalizações de água potável são distribuídas como condutos forçados, como nós estamos olhando aqui. E esses aparelhos, esse módulo aqui, né? Então, são feitas demonstrações na disciplina de mecânica dos fluidos, né? De medidas de evasão, medidas de velocidade, medidas de perda de energia, medidas de pressão em condutos forçados. Bom, e a professora Daniela com certeza também utiliza os condutos forçados nas suas aulas? Sim, também nós repartimos a disciplina de mecânica dos fluidos, também na disciplina de instalações hidrossanitárias prediais, tem o uso dos condutos forçados para condução de água fria, água quente. Subindo alguns degraus aqui no laboratório de hidráulica, nós chegamos ao canal. Professor, o que é o canal? Bem, na realidade, esse canal, ele faz parte de toda a nossa estrutura de apoio à pesquisa e a ensaios de equipamento. Esse canal, ele tem uma declividade em torno de 1 para 1.000, ele tem 1 metro por 1 metro, e pode conduzir uma vazão de até 1 metro por segundo, como eu falei lá embaixo. É um canal de concreto, na extremidade do canal, nós temos um vertedor, um vertedor, que pode ser qualquer tipo de vertedor, e a caixa de passagem, a caixa calibrada. Aquela caixa calibrada tem uma capacidade de 35 metros por 2.000. Essa caixa, a função dela é permitir a calibração volumétrica dos equipamentos. E também esse canal é utilizado para as aulas dos nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Então, permite fazer medições com molinete, permite utilizar a DCP, nós temos na DCP aquela prancha que parece uma prancha de surf, na realidade, ela é a base, o barquinho em que a gente usa o equipamento de medição de vazão, o ADCP, que tem como princípio o efeito Doppler. Nós recebemos alunos oriundos de todas as engenharias, engenharia civil, ambiental, elétrica, mecânica, enfim. Hoje, recebemos também os alunos das formações recentes, como gestão ambiental, na UFAMPA, e novas profissões criadas pelo REU. Os alunos que compõem a equipe do Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos são oriundos tanto da graduação, como dos programas de mestrado e doutorado. Além dos trabalhos dentro do laboratório, eles vão a campo, uma vez que as atividades se estendem pela região. A Lariane trabalha em campo, faz experiências em campo. Como é que funciona isso, Lariane? Bom, eu sou pulsista de iniciação científica e nós vamos a campo monitorar duas estações, uma na região rural de Santa Maria e outra em Itaara. Lá tem pluviógrafos instalados que medem a chuva e interceptômetros em áreas de mata nativa e mata de eucalipto, que assim a gente consegue medir a precipitação interna, que é a chuva que consegue atravessar o docel das árvores. Além disso, o laboratório realiza parcerias com universidades de outros países, proporcionando aos alunos oportunidades de intercâmbio. Estamos aqui com o Bruno, que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos pelo Laboratório de Hidráulica. Bruno, como é que funcionou essa experiência? Tenho um programa com a Universidade de Santa Maria e a Universidade do Espírito Santo, que daí o professor abriu o intercâmbio para ir ou para a Virginia Tech, na Virginia, ou para a Universidade da Flórida, na Flórida. Daí a gente só fez a prova do TOF, do inglês, para passar e depois disso a gente escolheu, fez um semestre normal da faculdade lá, né? A gente escolheu as matérias, o professor daqui nos ajudou a escolher as matérias, o professor de lá também. Foi super legal, vale muito a pena. Até esse ano tem de novo, para ir ano que vem, para fazer mais um semestre lá de novo. Você ajudou bastante aqui no trabalho que você desenvolve dentro do laboratório? Sim, ajudou principalmente na parte do inglês, porque daí agora chegam os equipamentos novos e coisas, daí ainda não, para dar uma força para traduzir os negócios, né? Os manuais e trabalhos e artigos e coisas, até a minha irmã ajudei ela a traduzir os artigos que ela precisava apresentar. Certamente, experiências internacionais são sempre muito importantes, mas aqui dentro do Laboratório Tupiniquinho, o que é que tu desenvolve? Qual é o teu projeto? Eu faço trabalho no laboratório de análise da qualidade da água, que a gente faz, junto com a professora Maria do Carmo, a gente recolhe a amostra de água da Barragem Santa Maria e faz análise da qualidade, parâmetros de coliformes e turbidez, vários parâmetros para dizer se a água está boa ou não. Daí eu ajudo os rapazes a fazer isso. O laboratório de hidráulica desenvolve atividades de grande valor não apenas para o FSM, mas também para um grande número de cidadãos, que são atingidos direta ou indiretamente pelos seus projetos. O laboratório de hidráulica está na Universidade Federal de Santa Maria, para atender a sociedade, nos seus diversos aspectos, no aspecto do ensino, no aspecto da pesquisa, no aspecto da extensão, da prestação de serviços. E um dos nossos focos grandes é a apagadação em recursos hídricos dentro do programa apagadação de rei e serviços. Cuidar da água, recurso não renovável já em perigo de escassez, é dever não apenas dos setores diretamente ligados ao seu estudo, mas da sociedade como um todo. Os trabalhos desenvolvidos por um laboratório de hidráulica e metânicas dos Júlios atuam como facilitadores, mas todos somos responsáveis pelos recursos hídricos. O tubo de ensaio de hoje conversou com essa glorizada daqui, do laboratório de hidráulica. Com certeza uma experiência muito válida, mas um laboratório que contribui não só para o FSM, como também para a região e, por que não dizer, para o mundo. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho